Oi, eu e Vx estamos de volta com mais BattleBlock Theater Estamos agora no Masterchef Masterchef Brasil Os jurados estão ali, olha, aquela de roxo de vestido ali, é aquela jurada É a senhora Eu ia falar o nome, mas eu esqueci Eu também Vamos, vamos continuar Vamos continuar, vamos continuar O que? Foi sincronizado a entrada Ah, sim Então hoje, o prato do dia, do episódio de hoje vai ser um gato Filé miau Filé miau Vamos fazer um filé miau Ah, eu morri, velho Filé miau Não, nem vi Gato filho de uma miau de merda Usa o Mr. Fribbles, usa o ingrediente secreto Eu vou usar pimenta Eu uso o Mr. Fribbles Eu tô a puta que vai bater fogo em mim mesmo Não, não, eu tô pegando foda Ah, tô aqui, ó Pronto Eu tô Uh, peguei mais um, cara Eu tô com uma máquina de pegar isso aqui, tá vendo isso aqui? Ai Oh, que confio Calma aí que eu tô chegando Calma aí, calma aí, eu vou chegar Calma Calma Ué, como é que Como que pega aquilo lá? Tá aqui, ó Ah Putz Parabéns Ele deve falar Nossa, que inteligente Ah, eu morri também Ah Ah Tem mais um ali Vai lá Peguei Peguei O Mr. Fribbles foi pro lado errado O Mr. Fribbles foi pro lado errado Ah, gostasso? Tem boi, eu dou a niada de Mr. Fribbles aqui, meu Deus Ah, por que tu tá sentando Mr. Fribbles? Que? Por que tu tá sentando Mr. Fribbles? Caralho, Mr. Fribbles tá voando, voando mesmo Por que Mr. Fribbles tá voando? Ah O que que tá acontecendo, velho? Ah, não Um deles se revoltou com o seu criador Apocalipse Mr. Fribbles Apocalipse Fribbles Apocalipse Fribbles Ah, temos que pegar a bolinha Temos que pegar a bolinha Você esqueceu Ui, quase que eu já cheguei na saída, cara Calma pra eu não cair na saída aqui Que bolinha? A bolinha ali, ó De lã Onde? Puta, que pariu Obrigado Dá pra cair? Cai Não Jota, não tu, a caixa, seu burro Ai Caraca, eu fui te xingar, tá ligado? Animal Eu tenho uma ideia, eu tenho uma ideia Não Não Por que os homens são fribbles de mim? Como é que a gente faz agora? Vem Ah Uh Puta Tá, deu certo Conseguimos tudo Pasou Alô Falou 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 Mas Eu Estamos indo bem na nossa dupla O que tem aqui em cima? Tem uma coisa aqui em cima também aqui Um cano Ah tá Mas como é que eu pulei em cima um arrombado? Tu me deixou aqui embaixo Vx Não sei se tu percebeu Ah não, dá pra passar Acho que não Ah dá sim Acho que não cara, tu desconfia da minha capacidade por acaso? Por que? Tô me lembrando de Flitter Cell isso aqui Vai Somos os chefes Vamos ganhar o prêmio Abrir nosso restaurante, nosso objetivo Deixa Eita E aí, o que faz? Ah não, não, não Viu seu animal Empurra Empurra então, como é que empurra Não sei Ah Como é que empurra? Eu também não sei Ah Ah Muito bem pensado Boa, agora vai Animal Por que tu fez isso? Vem aqui Por que tu não entra logo aqui? Morra Ah Ele não morreu Ele não morreu não Ah, você tem que bater lá Bate lá, bate lá Onde? Ventilador Ventilador Qual é esse? Qual é esse? Ah, entendi Ah Die motherfucker Vem Vem Vambora Eu sou quadrado? Eu tô me confundindo com o que eu sou Ah, sou quadrado, beleza Por que tu pegou os dois de edge pack arrumado? Foi mal Porra Tem que ir no meio ali ó Como é que eu vou aqui? Como é que eu desço? Ah Como é que eu desço ali? Eu tenho que entrar no teleporte Ah Uou Boa, boa Nossa quanta habilidade Deixa eu ficar quieto Eu ia falar quanta habilidade mas deixa eu ficar Tem que escorregar hein Ai Sim ó Boa, boa Caraca, Ronaldinho mesmo Vai lá, vai lá Só a vez então Vou lá Dá licença Uh Yeah Caraca Chefe Laclando do futebol aqui véi Chefe B10 Eita Eita porra Tinha um negócio lá em cima tu viu né Aqui ó Vem aqui comigo Vem, vem rápido Puta que pariu lá em cima Porra Aqui em cima sim Não, de novo Vem aqui, vem aqui Vem aqui Vem aqui Puta que pariu Você me jogou pro lado errado Aqui ó, aqui ó Aqui ó, aqui ó Ah não é aqui não Não é não Não é? Tem nada não Tem nada não Tem certeza? Tem certeza lá Deixa eu puxar aqui Tem nada lá em cima? Posso ter um negócio escondido lá Tem não Não Tô falando que tem cara Tô com o fim em mim mesmo Ah não Voltei lá de... não Vou morrer até voltar aí de cima Vou morrer até voltar aí de cima Vou morrer até voltar aí de cima Não, não Droga Ah, 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 ah Não Sai daqui Não, o que tu fez? Você não viu Onde que tu tá? Você não me viu Você não me viu Você não me viu Esse bicho mata muito, cara Não Vai, vai, vai Como é que eu desço? Uh Tá, mas a gente não pegou tudo Falei que tinha coisa escondida lá Não A gente só tem 5, cara E agora? Eu não sei, será que só tem 5? Agora Ah, vai 5 mesmo então Vai, pô Por que? Eu tô puto Que a gente não conseguiu tudo Quer ver? Ó lá Ó lá Ó lá Ó lá Ó lá Ó lá O Masterchef vai reprovar a noite Ah, era 6 Ah, foi lá ainda Foi A, tá bom Ainda Foi A, tá bom Foi a primeira que foi a menos A noite Cozinha noturna Cozinha noturna Estou escondido atrás do mato Tem lá embaixo lá Você não está me vendo Não É Tá, vamos continuar pra cá então Que lá é a última Hum Hum Toma 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 Gato Desce Porra Ele me acertou aqui embaixo Me jogou pro negócio O arrombado Como? Caraca, vei Obrigado Não te vei Rápido Eu tinha um negócio pra lá Viu? Ah, é lá embaixo Tá, vai Hum Boa, vai Cá Eita Uou Uou Fugiu Será que aqui embaixo tem alguma coisa? Não Eu perguntei que tinha aquela Brrrr 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 Eu também tô cheio Corre meu x Corre meu x Corre meu x Ah, ele quer me pegar E agora? Como é que ele faz? Tem que ter a asa aqui pra passar Vai lá, boa sorte Não Hahahaha Quase deu certo Tem certeza que eu vou dar? Não, para Vai, deve dar, pô Deve dar Tem que pegar as asas Venha Venha Não, eu tenho Não, não, não Tu pegou os dois, filho da puta Não, não Eu não agi Eu agi Eu agi Eu agi Eu agi Desgraçado Ele não me viu Ele tá cansado Ele tá dormindo Ele tá dormindo Ah não, ele acordou Ele acordou Eu renasço ainda Ele também Eu renasço Não Porra Como é que ele passa? Boa Boa Ah, gostou? Que habilidade Pura Pro player BattleBlock Onde é o robôzinho? Ai Hahahaha Vai, vai Vai, vai Vai, pode Por que que eu vou no robôzinho? Não Não dá pra fazer nada com ele Puta que pariu Oh meu Deus Não Olha isso Não É mesmo É mesmo o teleguiado Pega, pega a gema Pega a gema Vai 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 tua vez Pensei Boa Ae Boa 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 Não foi bem assim que eu fiz Puxa ai É pra gente passar Ah, entendi A pé Já foi? Tem mais um erro Ah, foi Tá todo esse efeito gigante na tela Quando a gente consegue A gente não tinha visto isso Aham Dá um brilho verde Muito bem Muito bem Muito bem Pô A gente poderia ganhar um... Um tempinho Ué Nunca mais ganhamos né cara Alguém me falou que era de fases secretas isso Tá, vamo lá então, vamo terminar Vamo Vamo Ó, esse aqui tá B Tá B? É pra mim É pra mim Pessoal encontrar um lugar Um dia Não conseguiu ir bem Então confiou Aeeeee Não, morri É que tava Morri de novo Essa aqui parece ser meio... rijá Isso aí não É parece ser meio... Pujá Vai Vai Tô tentando Tô tentando Tô tentando Não, não Não, não é pra lá de canal, não é pra lá de canal, não é pra lá de canal Alguém posso aqui mais uma vez? Ué? Vai em cima também, aqui ó Ah, tem que deixar os 3 com 3 Aí, vai Joga aí Vai, vai Ahn... Foi? Apera! Não, 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 calma, calma, calma Não, 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 vai Não, pera, calma, calma, vai dar Aí, calma, não, vai Eu não ent... Aí, ó, deu Au 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 Não pega os dois, cara, deixa de ser guloso Aí, eu sou animal Eu tô tentando ir para a vida boa E agora? Vai em cima Eita, caiu Eu estou conseguindo Droga Porra Eu estava conseguindo Aí, consegui Abre aqui O que que é isso? Uma torrada! Ai! Torradas, torradas Porra com a torrada aí Ah, que é o nosso pior inimigo Torradas Por que a gente sobe? Torradas são horríveis para o chef Chefs não gosta de torradas, é um pão duro, sem gosto Ai! Não tem tempero Tem que botar no micro-ondas aqui Ai! Olha isso que eu fui no micro-ondas Ai, porra! Porra, como que pega aquele negócio lá? Peguei É para o baixo Puta que... É para o baixo? É, aqui ó Caraca Tem que pegar o... Vai, vai Ah, peguei Pegou? Eu falei Que era do baixo Animal Na Animal Oh, oh, que droga Animal 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 Todos são animais NÃO! Eu tava quase lá! Caraca, é chato mesmo! NAAAAAAA! Aqui ó, aqui ó, aqui ó, aqui ó Eu morrei pra esse vídeo, seu teleguiado Aqui ó, aqui ó, aqui ó Não! Foda-se Eu tô triste Tá difícil, hein, né, Giz? Não era o prozão aqui? É o missile, ó o missile vindo! Ó o missile vindo, moleque! Aê, eu tô brigando, aê! Boa! Próximo, muito fácil! Munir, vim! Mas conseguiu bem nisso, VX Eu não sei Mas conseguimos lá agora Não! Não é decepção nada Vamo lá Vai, sobe, sobe, sobe Puta Ah, não deu, senhor Hum, aqui tem alguma coisa de boa Aí, aí, aí Aí, aí, aí Puta que pariu Oh, olha, você está Não! Peguei Vai segura Droga Não, não adianta mais não Quem é aqui desse lado? Não é arrumado Aqui desse lado não tem nada, não Acho que não dá pra passar aqui, não Acho que por cima, só Eu já posso usar o bichinho aqui, ó Oh! 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 É invisível Ah! Deixa eu dizer Tem uma ideia Assim Nossa, quase Eu tô ligado Vamos lá? Não é? Esse bichinho não ajuda em nada? É assim Ah! Eu lembrei, quando tem um bichinho é porque tem coisa secreta Foi o que os meus inscritos falaram Entender? Aham Aham Ai, então Droga I don't know Oh! Aê! Coisa secreta! Eles falaram É a música O que a gente faz aqui? Não sei Eu estou aqui só cantando Eu não estou aqui César Que coisa Marie Já Amém Foi Foi Agora como é que a gente... Pega, acabou tudo Tem um no meio, tem um novelo também Assim ó A gente tem que ir junto, a gente tem que ir junto Aí ia dar a impulsão Eu falo, não tem que ir junto, cara Vem junto, vem junto Vem comigo, vem comigo aqui Vamos lá, 3, 2, 1 e... Vai Aí ó, nem pisou Eu peguei, ou deu certo, não sei Agora a gente tem que pegar do outro lado, né Olha a música Vou ver Peguei Deixa com o pai, peguei tudo Viu? Pararam que era a fase secreta Boa Já era? Acabou? É Mas a gente não volta para aquele mapa Aê, guia, mano Aê, porra Show Vim para o último Mas essa aqui ficou com B, mas Ficou com C para mim F*** É porque a gente não terminou ela inteira, tá ligado Ah, então termina Vamos terminar ela inteira Dá para ir, dá para ir? O meio a gente termina Show, cachorro Algum pequeno, sparkly, gem-shaped freedom keys Wink, wink Tá, vamos terminar ela agora Agora a gente vai É, a gente tem que fazer isso aqui de novo, né Vai lá, sua vez agora Não Calma, 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 calma Tô do teu lado, cara A gente é companheiro aqui Opa Não A companheira é Que teu amigo morrer Rombado Vai, vai sozinho também Vai sozinho também Não Não quero mais Não, quero nascer lá em cima Vai, passa logo do checkpoint Passa O X X Ai, eu tô tentando Aê Aí, agora a gente Opa Porra 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 E agora Tá, é boa Puta que pariu Porra, não consigo pegar Ah, eu briguei Sei lá Eu tava procurando pegar Nããããão Nossa, véi A gente tinha passado Ah Encontrou Ah, eu tô lá Agora Ah, não tô mais lá Agora tu tá lá Tô confuso Não sei onde é que eu to Passou ali Onde é que eu to? Eu não sei onde é que eu to Ai ai Muito confuso Conseguiu alguma coisa lá? Uma hora vai dar certo vai Uma hora vai dar certo vai Vamos fazer direitos Ai ai Olha quem ta lá Nossa menino Que que é ele? Esse mano você não ta vendo na direita Não Aqui ele aqui Pega ele Ah Ele foi engolido Que horror Ele não esta me... Não Pega, pega Falou, falou Valeu, falou Pegamos tudo Pegamos Boa caraca Será que a gente conseguiu tempo? Será que a gente conseguiu tempo? Sei lá, acho que não Pegamos tudo Ta ótimo, ótimo Ta bom Ta bom Agora falta o ultimo Boa Boa, boa Boa, boa Tamo muito bem, tamo muito bem, tamo muito bem, tamo muito bem Já peguei aqui também ó Só tô muito bem Muito bem, muito bem Aqui ó, peguei mais dois também Caraca, eu to embrasado, to embrasado To embrasado, moleque Ta vindo também Ta vindo também Ai não Não, gato filho de uma puta Que gato Que gato Vai Vai Vou pra cá Tchau Tem que ser com calma Coisa Tem que ser com calma Com calma e proeza Eu tô conseguindo parar PAU Tu não vai conseguir, tu vai morrer ainda Droga Uai, meu Deus do céu Aiii Não sabe nem voar Aiii Nem voar o cara lá ó Uó bobão Muito bom, muito bom Toda vida Só A, só A aqui, cara Que é só A Que é só nota A, rapaz É a ultima então? Vamo lá, só vamo Não Não Pau que cê tá indo Bora Errou Como é que vai? Ah tá Eu tava tentando lembrar que eu botava perto do motor Yeah, vamo lá Agora é hora Final do Masterchef Vou falar com a Paola Lembrou o nome dela, viu? Ah, moleque Moça pega aqui pra ela Como é que se faz uma lasanha E tenha Dime que eu vou Dime que eu vou Não Tem tempo, tem tempo, tem tempo Vamo lá Ah não Ih, fudeu Como é que vai? Droga O que? Como é que faz? Vai por aí, vai Assim Peguei Puta que pariu Droga, tem que ser na hora que... Nossa senhora Isso aqui é de pistão Porra Ai tu consegue Ai, consegui Boa Só vai Não precisa de mim não Vai Checkpoint Checkpoint Bora, bora, bora Já carreguei a gente na última fase mesmo Agora tudo tem que carregar Uou, 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 uou Uou Eu não tô fazendo nada de última x Olha isso aqui que eu tô fazendo Passar pelo meio do fogo e não morri Sei lá o que que aconteceu Ah, 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 ah Ah, achei que ficar parado um deles Porra, bicho Onde? Ah, tem a lã lá ainda Ah, vai, vai, vai Pega Peguei Não sei onde é que ele tá Onde é que ele tá? Ah, tá lá em cima Olha só Pega o pai Pega o pai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Espera por mim não Foi Ai, ai Vamo, 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 vamo Ah não, eu tô do lado errado Tô aqui, não Acho que eu tava lá em cima Aí Ah, tu pegou o meu negocinho Não Ai, cadê eu? Aqui, ó Aqui, ó Tem que puxar aqui, ó Que que houve? Tudo Que que houve? É o chapéu Chapéu Chapéu? Chapéu, chapéu Você quer puxar aí pra entrar ali? Eu queria Mas puxa Não vai Vem, 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 vem A gente tá perdendo tempo Tem que puxar ali em cima, ó Excelente Pega o chapéu e agora Entra no negócio Ah, mas se eu morrer, fodeu Aí E agora? Eu tô sem chapéu Então tá, eu fico aqui Puxa, 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 puxa Não, não Ai Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Tô com o chapéu, porra Tá, vai Por que deixar o chapéu na minha... Não, não entra não Vai lá, fica aí Tá, vai, 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 vai A gente tem 32 segundos Não, não, não Acho que você não pode cair na arma Vai, vai na frente, vai na frente Tem que vir por baixo Tem que desbloquear aqui, ó Não, não tem não Tem que desbloquear aí Tem que desbloquear aí Tem que desbloquear aí Desbloqueia Boa Ai, não Ai, vai, vai, vai Só pra garantir Eu tô segurando aqui Vai lá, vai lá, vai lá 8 segundos Não 8 segundos, tem que estar Pode ir, pode ir Pode ir Aê, pô Tem mais um, se não me engano Quê? Mais um Tem mais um Ai, tem mais um Ai, caralho Mas pelo outro chapéu a gente salvou Tá Ai, empurra, empurra, empurra Tá Isso Não deixa isso tudo certo Puta que pariu Ai, ele vai ter tudo Tem que colocar de novo Não, pera Tá que Tá que Entra aí Agora coloca de novo Moça Boa, boa, boa Hã? Só vem Ai Não Que? Vai, 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 vai Deixa eu morrer, deixa eu morrer Ah, porra Ah, né Agora tu tá aí, eu tô preso Que fudido Pera aí Ah Eu peidei Agora eu tô Porra Sério mesmo Sério mesmo, Vx Pô Perdendo tempo, idiota Não Mas por quê? Vai Vai Não 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 Vem Pera, pera, pera Pera, pera Por que não vai? Aí Aí, foi Aí, foi Não serve, não serve Não tem tempo, hein Toma cuidado, não Isso aí era armadilha É, eu percebi Não, isso aí também é Isso aí também é Aí Aí Nossa, que cagada Calma Calma Eu ainda ia, aos pouquinhos Aos pouquinhos Cheguei Nossa Eu tô muito concentrado Não tem noção Eu também Como é que eu pulo? Aí Foi Vai, vai, vai Puta que pariu E agora? Vai, vai, vai Vai, vai Faz pra mim a ponte Faz a ponte pra mim É, eu não quero mais Calma Vai devagar, vai devagar Vai devagar Tem que cortar Calma Calma, calma Calma, calma É que pariu Puta que pariu Puta que pariu Vai Tem uma aqui embaixo Eu vou pegar aqui embaixo Vai, vai Aí, eu peguei Pegamos tudo Pegamos Pegamos Pegamos, corre, só corre Não tem mais nada Ah não A bola aqui no... Vai, vai Passa, prometo que eu tava com medo Eu sou mais popular dessa vez, né? A gente tá igual A gente tá igual A gente tá igual O prato foi idêntico O mesmo sabor Eu não sei E você não é Não, não sirs Você é a very definição de os pjs E a gente tá realmente bizarra Por que eles aqui? Eu tenho minhas teorias Talvez eles são alienas de outra world Talvez eles são genetic experimentos Ou poderia ser que eles eram mais normal kitties? Normal kitties que evoluíram into the strange, unpleasant creatures que nós vemos antes de nós? These hideously adorable abominations com seus beady eyeballs. Giant bloodthirsty, tiny mouthfangs, slashy pawclaws, and stanky funk breath. Plus, eles são muito rude e crabby. Eu acho que eles precisam de garrafia ou algo. Eu sou um cat, sei? Eu sou grouchy, sei? Eu gosto de ir ao dia e hurt pessoas, sei? Mas não tentei-los, mas não tentei-los. Alho sassi e lazy de nature, cats são muito crafty. E finding a weak spot in that bright orange furry armor pode provar dificuldade. Minus the why. Eles estão sempre assistindo, crianças. Eu vejo eles lirando em os olhos. Lurando hard, ou hardly lirando, sei? Na verdade, isso é um futebol de arco. Mas como as coisas se fosse tão ruim? Uma vez, esse futebol foi um lugar legal com flores em todos os olhos. Fasos. Você acredita-se? Eu não acredito. Eu quero dizer-se que você disseram isso. Eu mais podido te chamar um lixo e lentair. E, eu匿as de aloação. E, eu匯, Um, poderia pegar uma naranja e vermelho. Para ir completar os homens que você considera que você se conhece. Com suas amostas devocatres. Eu gosto de aloação. 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 NÃO!!! Não, ta muito quente! Oh my goodness gracious! Gente, gostou do vídeo? Deixa o gostei. Inscreva-se por que não seja inscrito. Se inscreve no canal do VX. E até o próximo episódio de BattleBlock Fury.